Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk Não esqueça de se inscrever no canal, já deixa seu like aí também E hoje de manhã né mano, minha namorada acordou e falou o que amor, vamos ver se você lembra Eu sei que a Kelly tirou a aliança de fotografia Mano, juro pra vocês mano, antes de sair em qualquer outra página de funk, minha namorada já tinha falado, tá ligado Caramba, e realmente mano, os dois tiraram a aliança lá e várias páginas de funk acabou comentando sobre né mano Tipo um possível termo de namoro entre os dois, tá ligado Tomara que não né cara, os dois parecem se dar muito bem juntos Mas a vida particular a dois vai saber o que que tá acontecendo, como que é, o que que pegou né família Mas a gente torce pros dois ficarem bem né mano Porque de verdade mesmo, os dois é um casal mandrake, tá ligado Eu vi o podcast da Kelly também, achei ela uma pessoa da hora também pelo podcast né mano Mas e aí família, vocês acham que terminou, tamo junto ainda Realmente os dois tiraram a aliança lá né mano, mas enfim Deixa pra vocês aí, tá ligado, resolvi trazer porque minha namorada mandou mais cedo mano Aí eu queria fazer uma ressalta também da música 180 né mano Com poucas horas aí lançada, ela já bateu um milhão de visualizações Também já entrou nos top dos dedos de músicas mais viralizadas aí do Spotify, tá ligado Cê é louco mano, que musicão família Mas enfim, outra parada interessante também né cara Pra quem não sabe, eu moro aqui em BH Muita gente confunde, acha que eu moro em São Paulo, moro no Rio Mas eu moro em Belo Horizonte né cara E aí mano, aqui em BH tem várias giras que são daqui, que muita gente não entende Mas o que é que é isso? Quando a gente fala tipo um pela hora, de que que é pela hora? Porque o pela hora é tipo uma parada que ficou da hora Tipo você chega assim e fala assim Nói esse tênis seu aí é pela hora E aí o pessoal fala assim, o que que é pela hora? É um tênis da hora, entendeu? Então confere um pedaço desse vídeo do Zaque também Explicando as giras aqui de BH Teiga Teiga é tipo, eu tô aqui tranquilo Eu chego ali mano, ô Zé Tem um rolê ali, tá teiga de mulher, fraga Tipo uns bagulho assim, tá tipo suave Suave de mulher Os caras vai me chamar pra um rolê Eu já respondo, ah mano, tô teiga aqui, Zé, vou sair não Tipo tô tranquilo, tô suave, fraga O cara chega me pedindo informação, perguntando Onde que é que o fulano mora Aí eu falo pra ele, ô mano, cê fraga aquele bairro lá? Tipo cê conhece aquele bairro? Cê fraga aquela mulher, cê conhece aquela mulher, entendeu? Desse jeito é isso Outra gíria que em geral pergunta é peleja Tipo uma luta, passando um sufoco, entendeu? Tô pelejando pra conquistar aquele carro Peleja é isso Esse nu aí que todo mundo fala aqui de BH Que a gente usa É tipo quando cê fica impressionado Passa uma mulher linda na rua Tá com uns mano aqui, cê já chega nu Olha que a menina aliviada Maladeza Com nu cê fica impressionado, cê fica admirado, entendeu? Nu é tipo foda, da hora, muito bom Outra gíria Bem usada aqui em BH É malado Maladeza, é tudo a mesma coisa O cara vai me fazer um convite, um mano meu Ô Zé, tem um rolê ali hoje Tá malado, viu? Brocada de mulher Porque tá foda demais o rolê O rolê tá malado E o Paulinho da capital também, mano Foi no shopping, tá ligado? Na verdade aconteceu isso umas duas ou três vezes com o Paulinho, né? Ele fala, ele sempre reclama do segurança estar seguindo Do povo achar que ele vai roubar E mais uma vez acabou acontecendo isso aí, cara Confere um pedaço do vídeo do Paulinho também Eu já chego na loja, ó É só eu entrar, ó Olha lá Só eu chegar na loja já vem segurança atrás de mim, ó Na porta Eita, meu Deus Vida Olha essa aqui, tio Tá maluco, pai Vários emblemas Achei foda Fica me seguindo, pessoal Vou comprar tudo Fiquei na medida de nada Falei Falei que ia comprar tudo Falei Fica tirando nós Tá fazendo recepção de pessoa Pera, pera, pera Pera Comprar uma camiseta só Tive que comprar a loja inteira Entendeu? Respeito é primordial, tá ligado? Nunca desmereço a pessoa Pelo que ela tá vestindo Entendeu? Meu irmão aí eu te xin nela Entendeu? Você tem que tá mais foda, cara Achar os baratos que eu não tenho Mulher olhou pra mim e me diz assim O quê? Pera aí, filho Comprei a loja inteira Vai aí, ó, moça Tá vendo? Tá vendo? Comissão foi como? Não foi boa? Então não fica desmerecendo nós Vem desmerecendo aí Que nós temos dinheiro pra comprar também, tio É que nós é neguinho, tá? De boné, de bermuda não Que nós é Vai Que não, filho Que é uma nada Falou? Espero que o próximo que cole de boné aí Cê dê uma atenção da hora Entendeu? Não fica olhando com cara de cu, não, filho Às vezes o pessoal acha que é muito mimimi, né, mano? Mas eu, quantas vezes eu já fui no shopping Eu já senti a sensação, tá ligado? Eu que não tô nem aí, mano Eu deixo pra lá mesmo Quando eu vou lá, tá seguindo Deixa eu seguir É isso mesmo E o Hariel foi do céu ao inferno, né, mano? O Hariel tá jogando a Copa desimpedida aí, tá ligado? Ele acabou fazendo um golaço, tá ligado? Um goleio aí, mano Vou deixar um pedacinho desse gol pra vocês aí Mostrando que quem buscar conquista Tô na pista pra negócio Vendo quem me tirou nas antigas Hoje querer ser meu novo sócio Iniciante já fui aprendiz Roda gigante igual ventilador E logo após que ele fez esse gol de voleio, né, mano? Ele acabou sendo expulso Mas o Hariel bate, mano Nu! Você tá doido? Ele bateu o jogo inteiro, meado O jogo inteiro, inteiro, inteiro Vou deixar até um trechinho do vídeo Ele bateu no jogo inteiro, mano Nossa senhora Se não conhece eu te apresento A minha caminhada Do lixo ao luxo era de a pé Hoje tô dissonado Exemplo da quebrada Deus conhece o coração Se for falar de sofrimento Eu sou superação Olha na cara E repara a minha inteligência Passando a visão Mantendo a coerência Corri no certo Não dou falha Não consta Pergui castelo No terreno De só te Pra que isso, velho? Pra que isso? Inclusive, né, mano Eu tinha falado Do lançamento da música 180 Do Alok Do Hariel e tal O Hariel também mudou Um pedacinho da letra dele Pra quem não percebeu, né, mano? Ele mudou a parte da 51, tá ligado? Que ele fala E que a 51 era uma boa ideia Aí depois ele trocou pra Que encheu a cara Achava que era uma boa ideia Alguma coisa assim E ele também tinha mudado Aquela parada que ele fala, né, mano? Que briga de marido e mulher Não se mete a colher E se só uma mulher Essa coisa assim Também ele tinha mudado, tá ligado? Era dessa forma Agora ele canta de outra, né? Por último, família Após todas aquelas críticas, né, mano? Na Viviane Que é a namorada da minha esposa Porque era uma nova Com a D3 Filhos Que muita gente criticou E se eu falar Num dos assuntos mais falados Do Twitter lá, né? Ela acabou parando no hospital Pra vocês verem Que o assunto é certo, né, mano? No vídeo que eu gravei Falando sobre isso Eu falei Gente, a mulher tá grávida É, pressão demais Pode piorar, tá ligado? Porque quando a mulher tá grávida Tudo muda, né, mano? A mulher fica mais sensível e tal E acabou acontecendo isso E ela até fez um post lá, mano Colocou assim, ó Bom dia pra quem chegou Tão cansada E nem lembrou De tirar as coisas do médico Gente, o exame de sangue Que eu fiz ontem Saiu o resultado Tá tudo completamente bem Nada alterado Estou passando mal Pelo meu psicológico mesmo Não desiste de mim Se eu ficar assumidinha Obrigado, amo você Aí depois colocou Obrigado, gente Por tudo Mas esclarecendo aqui Vim no médico Porque estou me sentindo Fraca demais Fiz exames de sangue E teste pra covid Que sai daqui Dois a três dias Vai dar certo Vou pra casa descansar Só preciso de E é isso, família Eu vou voltar com o quadro também, mano De fazer algumas indicações De música pra vocês, né Eu comecei a fazer Vocês gostaram pra caramba Então todo final do vídeo Vai ter, tá ligado? Os outros vídeos eu esqueci mesmo E a indicação de hoje É uma música que já saiu Alguns meses atrás Mas eu estou começando A curtir agora, tá ligado? Que é a música Bololô do PH Família, a parte do Kevin É foda demais, mano Sei que eu sei contar Que a parte do Lelê Também é pesada A parte do próprio PH Também eu gostei demais Mas a parte do Kevin É muito foda, mano Quando ele começa Quer ver a parte do Kevin Vou até deixar um pedaço Pra vocês conferirem Se não der direito de autoridade, né Vê, vamos ver, ó Vê, ó A minha vitória foi sofrida Vou fazer um brinde Com os parceiros de verdade Que é o de verdade Que eu levo na minha vida Essa parte ficou muito pesada Então é isso, família Esse foi o vídeo de hoje Demorou? Não esqueça De se inscrever no canal É nóis Valeu Boa